Casa do Esporte Clube Vitória Deixa eu fazer uma oração aqui Prefere me dizer ou que eu descubro Atenção Máxica Salve, salve rapaziada Estamos aqui diretamente do Campo do Bariri Gente, o lugar onde eu fui nascido E criado, o lugar onde Não fui campeão por muito pouco Né seu gel? Tô aqui ao lado de gel Do outro lado o Rodrigo Bastos Minha rua contra a dele O desafio do Dinâmico dos Bairros É esse hoje, travessão, pênalti Depois acerte o alvo E olha lá galera, olha a plateia de hoje Olha a plateia de hoje lá A galera tá lá na animação Rapaziada, tive essa idade aí Joguei a bolinha aqui O Gel, primeiro com você, né? Você que jogou aqui 16 bilhões de vezes Dinâmico nos Bairros, invadindo aqui Onde o Velho de Brotas Valendo 10 cestas básicas Time vencedor, ganha 7 O que perder fica com 3, pra dar comunidade Naquela pessoa que precisa e tal E aí, tá preparado pro desafio, Gel? Sempre preparado pro desafio E outra, eu costumo perder não Ainda mais dentro de casa Então, eu acharia melhor ele Marcar o desafio lá em cima No campo de vocês lá Ficaria melhor Porque aqui vai dar trabalho Nós vamos dar trabalho Nós vamos dar trabalho aqui Isso aí já vi que tá falando Não quero ver fazer, hein, Buia? Aqui é o técnico Aqui é o técnico do Joveiro de Brotas O final de Joveiro de Brotas Buiaia, já preparou o rapaziada Pra acertar tudo, Buiaia? Já, já Boa, boa, tudo bem, rapaziada? Descemos preparado já O adversário, como sempre, falando muito, né? Vamos lá pra nossa brincadeira Todos conhecem um pouquinho de bola Mas o pessoal lá de baixo vai ganhar, viu? Mara, meu irmão Cadê? Quem é a Vitória ali? Quero ver Quem é a Vitória ali? É o seu irmão aqui Vem cá, rapaz Vem cá Vem cá Você é a Vitória mesmo? Então pronto O que você tá achando do time do Vitória de hoje? Rapaz, é complicado Chega, bate tristeza É, bate tristeza Acho que vai subir pra Série A? Acho que consegue Consegue Consegue? Consegue Deixa eu falar pro Betchão aqui Falar com a comunidade aqui E aí, cabeça E aí Como é o seu nome? Ezequiel Ezequiel, você é Bahia ou Vitória, Ezequiel? Sou Bahia Não tem problema nenhum Quer ser jogador de futebol, é? É E qual a sua idade? Doze Mas já jogou bola, e quanto foi seu baba? 1x1 1x1 foi? Quem ganhou? 1x1 pra quem? 1x1 Pra quem? Empate Ah, tá ligado ele, seu Luiz Adavegarte Bom, rapaziada, eu tô aqui no Bariri E no oferecimento da BetNacional.com A Bet dos Brasileiros Crie sua conta agora Aperta Vai lá no site BetNacional Bota no código dinâmico Na hora de se cadastrar Bota o código dinâmico Bom Ô, Geo Vamos aqui agora pro desafio Primeiro, travessão Alternado Se você acertar e o outro perder Você venceu E quem ganhar Vai ganhar um simparekzinho Pro cachorro Se tiver de repente, né? Beleza? Você que vai bater o travessão? Fechado É você? Luciano Luciano Ô, Luciano, rapaz Cadê o Luciano? E você, Rodrigo Baixo? Boa, tudo bem É o Andrezinho que vai bater Andrezinho, né? Então tá bom É o Luciano? Então, beleza Começa o Luciano Depois o Andrezinho É assim, viu, Andrezinho Acertou Já era Acertou, um acertou, outro perdeu Já era Luciano Não tinha começo com o Luciano, não, irmão Bilu É, aí sim Velho Belive Velho Belive Roda de câmera criada Vai começar por ele, então, viu? Vai começar por Bilives Olha, Luiz, tô aqui com minha comunidade aqui, ó Marcelo Miga Diego Nil Juninho Bruno Rodrigo Bastos Vitor Bigode Andrezinho ali O pessoal veio de lá Do final de linhas de velho de brotas Lá do Caravelas Pra torcer aqui pro Andrezinho fazer E toda rapaziada, né? Mas primeiro, quem vai pra bola É o Bilu Ilves O velho Luciano Vai pra bola É, perdeu já era, viu, pai Se outro fizer É Se outro fizer já foi, pai Vai pra lá Vai pra bola, pai Vai pra bola O velho Belive Luciano Travessão, hein Desafio do Travessão, viu? Valendo, pai Pode ir Sem distância nenhuma É Não deu Porra Se Andrezinho fizer Já era Tá nervoso, ô Rubalo? De jeito nenhum Aqui é a travessão certa Então vai pra bola lá, Andrezinho Nem amarrou o cadarço Se acertar já venceu Já ganhou um simpare aqui, hein Pra bola Andrezinho Pé ganhou E bateu Raspou Pegou Raspou 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 Chama o VAR Chama o VAR Mas pegou 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 Pode falar já aqui Já pode falar como acertou Porque eu tenho certeza Raspou ali Não, eu tenho certeza Já sabia que ia acertar Eu fui ciente que ia acertar Então ganhou um simpare aqui pra Mendy Claro, muito obrigado Tá aí, portanto Deixa eu lá pegar Aí, ó Ganhou, meu irmão Ganhou Recebeu aqui o simpare aqui Parabéns, Andrezinho Muito obrigado Agora Voltar lá pra velho Chuar Vamos lá Agora o que? Disputa de pênaltis Disputa de pênaltis Já é você que vai pro pênaltis? Não Caique Caique? Vem cá, Caique Vem cá, se apresente Morador da comunidade aqui do Rio Velho Ele mesmo Quantos anos? 19 19 Ainda tem torcedor de jogador já? Ou ainda é? Como é? Não, jogo vazia mesmo Só na vazia mesmo Que posição? Volante Volantão Chegador Bate em todo mundo ou não? Não, não Só na boa Tá preparado, meu irmão? Tô sim Você mora onde aqui na comunidade? Aqui no campo mesmo Ó, é o seguinte, viu? Tá 1x0 pro Preto O time vencedor ganha 7 cestas básicas pra comunidade E quem não vencer ganha 3 Ok Tá representando a sua comunidade, viu? Então vamos que vamos, seu Luiz Tô navegando Ih, tá nervoso Eu tô vendo que ele tá nervoso, o Luiz Vai pra bola, o volantão Diego Fumaça Pé destro na bola Ih Virou a cara, parceiro Virou a cara Pé tirou onda Destro na bola E aí Vai lá, rapaz Vai relembrando os velhos tempos Já sei, Péu, Gota Vai relembrando os velhos tempos Vai relembrando os velhos tempos Vai relembrando agora, né, pai Já sei, já, pai E o goleiro? Já viu o olho pro goleiro? Já sei, já É, rapaz Se ele perder, fica 1x1 É ficar na decisão lá do acerto ao alvo, viu? Vitor Bigode Na bola, Vitor Bigode Vamos pra bola aqui, meu querido Luiz Rapaz, aqui eu fiz gol aqui Que eu joguei aqui, boi, tá bom? Vai pra bola, Vitor Bigode Olha o shortzinho dele Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ó, ele veio sem chuteira Eu tive que me prestar chuteirinha pra ele Que tava de shortinho Olha o calçado Olha a bermuda do meu jogador Olha a bermuda do meu jogador Vamos lá Vamos aqui A carteira A carteira Tá de brincadeira comigo, Bigode? Bigode, só pra você não fazer o pênalti Não, aqui é matador, pai Aqui eu fui rei, né? Aqui eu fui rei, pô Tá, foi mesmo Isso é verdade Jogou muito aqui Não esqueça que o professor tá aqui Não esqueça que o professor tá aqui, viu, pai? Era o nosso técnico E o do Vitória do Bariri Pra bola, Vitor Autorizado, Bigode Partiu, bateu Gol É, rapaz Vem, a taxa tá furada aí pro jogo Silva Macaé, craque de bola Mas você falou que ia cavar, pai? Vou cavar Vai lá, Volantão O velho Diego Fumaça A hora pra não perder, viu, rapaz Isso é frio, né? Ih, rapaz, vai lá Ih Tirou onda Eu nem vi, velho Calma aí, pode ter calma Vai pra bola, Bigode Vai lá, ó Vem, a goleiro Dedica a quem essa defesa aí Aqui, minha tia Aqui, ó Aí, ó Dedicada a tia dele aí, ó Qual é o nome dela? Simone faleceu já Tamo junto Beleza, dá o close aí, meu querido Luiz Tá valendo, meu irmão Cadê ele? Aí, ó É pra ir com as pontas Ganhou o Simparic aqui, ó Até 60 quilos Isso aqui é um comprimido Pra cachorro, pra pet Contra pulgas, sarnas e carrapatos Dura 35 dias Nosso patrocinador Simparic Aí você venceu Essa participação aí Ganhou premiação Tamo junto E na próxima E na próxima Tem que trazer o Lucas Arcángel Pra ver se Pega Tá legal, então Agora eu acerte o alvo Vamos lá, acerte o alvo agora Luiz Rodrigo Baixo quer falar alguma coisa O que foi, Rodrigo Baixo? É a hora agora O conversador que vai entregar o leite Olha pra ele Leite? Não conheço isso O que é isso? Leite? Isso não é do meu tempo não, pai Eu deixo pra vocês que são Nutella, viu? Só pra explicar aqui, Geo Olha o nascimento lá O Fluminense de Feira lá O velho nasce E aí jogador do Vitória Fluminense do Bariri Ali é o Fluminense do Bariri Mas Ah, rapaz, é isso mesmo O time conhecido Pera aí, pelo amor de Deus Multicampeão Com certeza Fluminense de Feira Pera aí Pelo amor de Deus, me ajude Olha, é o seguinte Mesma coisa, alternado O primeiro que acertar Na ração tutano Para gatos Que está ali na frente Além de ganhar a ração As duas Ganha as dez cestas básicas Da Mix Bahia Vem aqui rapidinho comigo, Luiz Alberto Pra te mostrar aqui rapidinho Além de ganhar as rações Tutano para gatos Tá vendo aqui, ó Ó o gatão bonitão, rapaz Coisa boa A de lá e a de cá Tem dez dessa Dez dessa pra comunidade aqui, ó No oferecimento da Mix Bahia Conheça o delivery da Mix Bahia O telefone tá aqui abaixo Pode pegar a visão Pessoal aqui dos Velho de Brotas Mora perto de Brotas também Mix Bahia Supermercados Ali, ali de Brotas Perto do Candial Né Enfim São dez dessas aqui Sete pra quem ganhar E três pra quem não ganhar Né Porque aqui nunca ninguém perde Não tem quem perca aqui Aqui ou ganha ou não ganha Mas perder não Ô Gel É você agora Não Agora A gente abriu duas vezes Agora é dele É verdade Você tá certo Quem agora? Bruno Ih, velho Sem sangue Sem sangue Você já deu entrevista alguma vez na sua vida? Não, não É a primeira vez que eu dou entrevista na minha vida Muito nervoso Vem cá Mas o nervosismo não pode transpassar pra nada do campo lá não Não, não Negativo Pra acertar? 100% de confiança pra acertar o alvo Tá valendo Além de um simparekzinho ali Que seu cachorro é um pouquinho maior Mas tá valendo as duas rações de gato E sete cestas básicas lá pra comunidade Maravilha aí Vamos na expectativa aí de acertar esse alvo aí Feita e desfeita, já foi Vai Bruno pra bola primeiro Vai pra bola, Bruno Bateu Eita Poxa Só lembrando que se gel fizer, gel ganha Não Seu Jefferson, se você acertar é sua, viu? As duas rações pra gato Ração pra gato aqui, ó Pra esse gatão aqui Velho gel, meu ex-técnico Niquelogia, meu ex-treinador, professor Acertou, ganha as duas E ganha as sete cestas básicas pra comunidade Show de bola, vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Vai pra bola aí, já tá valendo, meu irmão Qualquer uma das duas que você quiser ali Nada Nada Tá torcendo pra quem, velho? Tá torcendo pra quem? Pra Jefferson Pra Jefferson? Você joga bem, eu vi você jogando Obrigada Ai, é humilde ele Olha ele aí, ó Vai, Bruninho Eita Nada Na comunidade dele Na casa dele Responsabilidade toda dele Acertou Ai Todo mundo contra você aqui, viu, Bruninho Exceto minha rapaziada aqui, ó Do lado de cá Pé canhoto de Bruno Esse acertou muito lá no Bárbado Dinâmico Nada Se acertar já foi, viu, galera Diz que vai sair todo mundo correndo atrás dele Torcida, cadê vocês? Vamos lá, torcendo por gel Gêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pegou não correu? Pegou não. Pegou não, pegou não. Pegou não, ó. Pegou na trave. Ah, brincadeira, véi? Agora essa merecia. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. U vai perder, U vai perder, U vai perder! U vai perder, U vai perder, U vai perder! Acredito, U acredito, U acredito! Ainda tem uma, se ele acertar, continua as orvas, tá pegando fogo. O que é isso aqui? Confusão no bariri, confusão no bariri, confusão no bariri. Bafafato terrível, já diria meu querido amigo! Responsabilidade toda em seus pés, viu Gel? Se perder já era, pô! Vai lá Gel pra bola! Cadê a torcida de Gel? Gel! Perdeu! Na casa dele, na casa dele Rodrigo Bastos. Falando com uma zoa, torcida galera, é uma galera massa! Aplausos aí pra galera! Parabéns aí rapaziada e saímos com a comunidade aqui chegando junto. Pô Jefferson! É assim mesmo, faz parte! Botei o alvo ali, porque eu tô acostumado a fazer gol, pô! Eu vi o alvo e falei, vou botar ali entre o alvo e a trave, mas é assim mesmo! Bruninho ganhou o Simparic, né? Vocês do Baba lá do Caravela ganharam, além das duas ações, sete cestas básicas e vocês ficam com três, bui! E aí? Pronto! Quem conversa muito, pouco faz, né? Em relação a cesta básica, como é todo mundo da mesma comunidade, vamos dividir cinco a cinco de cada. Porque aí todo mundo sai ganhando, o bairro sai ganhando e todos ficam felizes, como sempre. Mais uma na conta do pato! Mais uma! Não, a primeira! A primeira de várias que vai acontecer daí, irmão! Coisa boa esse clima maravilhoso aqui que a gente finaliza, agradecendo a Mix Bahia, supermercados aqui de Brotas. Alô Deninho! Brigadão, tá aqui na tela o telefone pra você pedir o seu delivery. Então chega junto lá, e claro, né? A Bettenacional.com, Bet dos Brasileiros, tá aqui com a gente sempre. Obrigado aí meus queridos Lucas, Gazul e rapaziada de lá, patrocinando aqui o Dinâmico nos bairros. Pô, tô emocionado de estar aqui, cara, onde eu estive quando era criança, você foi meu treinador, meti gol, pô... Joguei mal pra caramba, vários jogos, mas na final fez gol! Mas fez história, fez história, porque o pessoal ficou muito... Que esse cara aí, que esse homem aí, rapaz, menino novinho, com 12 anos, o pessoal achando que o homem já era de maior, O homem, cheio de tamanho, pegava os meninos, deitava e rolava aqui, acabava com tudo, na verdade, né? Então, é satisfatório pra caramba! Muito feliz! Seja sempre bem-vindo aqui na nossa comunidade, e as portas estão abertas pra hora que você quiser, e tamo junto! Vamos ver se a gente comida mais ou outras coisas aqui! Então, beleza, rapaziada, muito obrigado a todos vocês! Agradecer de coração ao meu querido Luiz Alberto! Vai lá agora pra lá, pro outro lado da cidade! Ele e o Gui, ó o Gui lá, ó! Ó pra lá a cara dele lá! Tomou café direitinho, rapaz? Ô Gui, tomou café, Gui? Pelo visto, tomou direitinho hoje! Rapaziada, até o próximo vídeo, se Deus quiser, do Dinâmico nos bairros, viu? Obrigado a todos vocês! Quero jogar na sua comunidade! Olha, eu quero ir na sua comunidade! Isso que eu fiz aqui, eu quero fazer na sua! E aí? Fala comigo no direct lá no Instagram, arroba Anderson Matos 93! Anderson, vem pra cá! Viu? Ô Cajazeiras, Águas Claras! Vamos lá, vamos que vamos! Ih, pra concluir aí, ó! Pra concluir aí, o Rodrigo Bastos! Acabou, acabou, acabou!